Desde o início da pandemia, ou seja, quase seis meses que estamos em isolamento social, com todo esse problema, muita coisa vem aumentando nos supermercados. Pois é, os números mostram relativamente uma alta surpreendente nos preços de muitas coisas, como por exemplo, notícia nacional, o arroz aqui em Parnaíba não seria diferente, nas grandes lojas de atacado e varejo, um quilo de arroz está custando até R$ 5,00, R$ 4,75, variando entre essas margens de preço. Outra reclamação do consumidor é para com o queijo mussarela. Muitos consumidores afirmam que o queijo mussarela aqui em Parnaíba chegou a aumentar quase 80% desde o início da pandemia até os dias de hoje. Outro item da cesta básica também, outro item da cesta, requisito básico na alimentação, que é a carne, também subiu mais de 45%, isso levando-se em consideração aos índices nacionais. Agora, chamo a atenção de todos vocês para falar sobre o ex-coronel Viriato Corrêa Lima, o detento, o preso do sistema carcerário do Piauí, há mais tempo, recluso, há 21 anos, só aqui na cidade de Parnaíba, pelos bárbaros crimes cometidos no Piauí. Claro, todos sabem, por chefiar o crime organizado aqui no estado, enquanto o mesmo era coronel da polícia militar. A juíza Maria de Ivani Vasconcelos, que é a juíza da primeira vara criminal aqui de Parnaíba, ela disse que já não havia mais indícios para que o coronel Corrêa Lima estivesse preso no sistema fechado e que ele poderia já ser encaminhado para o regime semiaberto, pois há 21 anos aqui o ex-coronel Corrêa Lima não tem nenhum histórico de mau comportamento dentro da penitenciária mista de Parnaíba. O coronel Viriato Corrêa Lima agora deve correr sua sentença para o regime semiaberto, vai morar precisamente aqui por Parnaíba, pela região próxima, pois tem que se apresentar à penitenciária mista Fontes Ibiapina.